Música Vamos dar um pulinho agora a cidade de Aruanã, ali cidade que é a principal porta de entrada dos turistas que vão passar, vão curtir o Rio Araguaia. Gabriel Almeida está na Praça Principal, esse que promete ser o final de semana mais movimentado dessa temporada, não é isso? Boa tarde, Gabriel. Exatamente, boa tarde para você, Luares, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos, olha, aqui, como você disse, na Praça Principal, onde é montado então essa estrutura gigante, esse palco aqui, onde amanhã, sexta-feira, vai se apresentar o cantor Leonardo. Além dele, Luares, tem show previsto de Adriana Lopes, Daniela Carvalho e DJ Boca, ou seja, a festa por aqui vai madrugada adentro. E a gente está aqui mostrando, inclusive, olha a quantidade de carros que já estão aqui estacionados. O pessoal já começou a chegar, inclusive, ontem à noite o movimento já mudou. Tem um pessoal chegando aqui agora. Muito boa tarde para você, seu nome? Boa tarde, Márcio Motos. Você está chegando agora, veio de onde? Eu venho de Goiânia, chegamos agora há pouco. Vocês vão ficar até que dia? Até semana que vem. Então vai aproveitar, vai? Feira, graças a Deus, vai aproveitar, né? Vamos apresentar aqui, estou vendo que tem mais gente que veio com você. Essa é a minha esposa, minha nora, meu filho. E hoje é o aniversário dela. É seu aniversário? Então nós vamos cantar parabéns daqui a pouquinho para ela. Mas me conta, vocês chegaram, estão indo agora para a Praia do Cavalo. Como é que está o movimento na estrada? Muito movimento, viu? Vai ser de hoje para sexta, o sábado vai passar muita gente aqui, viu? Lotado. E hoje, inclusive, nós estamos reparando, Luares, desde manhã, como eu disse inicialmente, desde quarta-feira, ontem à noite, o pessoal começou a chegar. A gente percebe aqui o movimento de carro chegando, o pessoal estacionando, indo para a Praia do Cavalo. E nessa quinta-feira, o fluxo aumentou muito. Vocês estão nessa caminhonete, posso mostrar o que vocês estão trazendo? Pode, pode. Vamos lá então, vamos invadir ali a caminhonete. Como é que é o nome do senhor? Já esqueci. Márcio Motos. Márcio Motos. Aqui a gente vai mostrar que, olha, eles trazem de tudo. Podemos abrir aqui? Ó, vamos abrir aqui. Eles trazem de tudo. Tem aqui já uma espécie de caixa térmica, tem muita coisa ali dentro. Essa aí é do 30 anos de exército de Camargo, do Ciano. Nós trouxemos lá. E aí, eu estou vendo aqui, tem uma caixa de isopor. Essa aqui é uma caixa térmica, melhor, está lotada de serviço. Pega uma lá para você. Ó, tem barracas, vocês vão ficar acampados lá? A gente está aqui perto, acampado. Aí vocês montam toda uma estrutura na praia. É, isso aí é uma tenda, duas, três tendas, a gente vai ficar lá, mas a gente vai ficar aqui também. Vai cá. Fica indo e voltando. Agora vocês estão descendo para a Praia do Cavalo. Devem voltar para cá, para a Rua Anã, que horas? Lá para as oito, nove horas. Vai aproveitar muito. Aproveitar muito, graças a Deus. Eu não vou deixar atrapalhar, não vou te atrapalhar mais, não. Muito obrigado aqui pela entrevista. E a gente vai mostrar aqui, olha só. Aqui, Luares, é onde ficam as barraquinhas. Ali tem muita coisa. Vamos chegar lá, inclusive? Tem muita gente aqui comprando, seja um chapéu, um boné, uma camisa térmica, para poder evitar o sol queimado. Tudo bem? Boa tarde para você. Como é que está? Prazer, Wendel. Você que está vendendo aqui, como é que está o movimento? Graças a Deus está bom, graças a Deus. Graças a Deus está cada dia melhorando ainda mais. Eu estou vendo aqui, olha, tem muita coisa para vender. Tem chapéu, tem boné, tem bolsa para mulher. Tem bolsa feminina. Você percebeu que o movimento aumentou de ontem para hoje e a expectativa para esse fim de semana? 50% de ontem para hoje. Aumentou muito? Aumentou 50%. E esse final de semana, então, muita gente deve passar por aqui? Se Deus quiser, né? Estou vendo aqui também, olha, vamos entrar aqui. Pessoal aqui, você é vendedora, está comprando? Sou vendedora. Como é que é o nome da senhora? Renata. Renata, boa noite. Aliás, boa tarde. Já estou aqui dentro da barraca porque o sol está rachando lá fora. A gente já tem uma impressão de que escureceu. Mas não, como é que está o movimento por aqui nesses dias desde quarta-feira? Melhorou bastante. Está muito bem. E está vendendo muito? Como é que está a parte aqui de comércio? Está vendendo bem. Chapéu, óculos, está vendendo bom. Bolsas também. Aumentou bastante? Aumentou bastante. Obrigado, viu? Por nada. Vamos dar mais um giro por aqui, olha. Tem de todos os gostos. O Loares tem, olha, esse estilo aqui de bolsa, de chapéu. O pessoal pode vir escolher. Agora aqui tem óculos, ó. A gente vai vir aqui, o Maico vai passar aqui, ó. Olha aqui, vamos mostrar. Boa tarde para vocês. Nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Vocês estão aqui vendendo óculos. Como é que está o movimento desse final de semana? Aliás, do meio da semana para cá, de quarta-feira, como é que ficou a situação por aqui? Está bom, graças a Deus. Não podemos reclamar muito, não. Aumentou o movimento? Um pouquinho. E a expectativa é que aumente ainda mais agora para o fim de semana? Com certeza. Está certo, obrigado. E o que é o nome da senhora? Isângela. A Isângela está aqui vendendo também. E aí a gente vai mostrando, olha, até os carros vão se fazendo aqui uma fila, o Loares, porque eles vão chegando, vão passando aqui nessa praça principal, para poder ir ali para os locais que são os portos, para ter acesso, então, ao Rio Araguaia. Agora a gente vai dar mais um giro por aqui, porque nós vamos mostrar a estrutura da Record. Aqui nós estamos na praça principal, onde fica montado esse palco, onde, como eu disse, vai ter amanhã, sexta-feira, a apresentação do Leonardo e de outros vários cantores. Mas agora ali, um pouco mais à frente, já próximo da praia, nós temos a Arena Record. A Arena Record é onde fica a nossa equipe, onde fazem ali várias apresentações e onde amanhã, a partir das seis e meia, a Manuela Queiroz comanda o Goiás no ar. E aí depois, a gente tem no sábado, o balanço geral com você, o Loares. Vai estar aqui, o Loares, que fez uma festa no final de semana passado e agora vai fazer mais uma festa neste sábado. Então, o pessoal que vai chegando aqui na praça principal, eles podem passar por aqui e visitar a nossa Arena, que é a Arena Record, onde vai acontecer. Não tem erro, é do lado do palco principal. E agora o pessoal, inclusive, está montando aqui toda a estrutura, está colocando ali o som, o pessoal aqui da técnica da Record já chegou, já colocou ali os equipamentos, as câmeras, que vão transmitir tanto esse programa, que é amanhã o Goiás no ar, a partir das seis e meia, com a Manuela Queiroz e também, a partir do sábado, o Oloares chega aqui para comandar o balanço geral. E aqui, olha, ali do lado fica o embarque, onde o pessoal entra ali para poder ir para a Praia do Cavalo, que fica do outro lado, cerca de 100 metros de onde nós estamos aqui. Viu, Oloares? O convite está feito, o pessoal pode aproveitar. Sexta-feira, nós temos Goiás no ar, a partir das seis e meia da manhã, direto aqui da Arena Record, e no sábado, o balanço geral. O nosso drone faz esse giro, mostrando toda essa estrutura, o tamanho aqui da Arena Record. Como eu disse, o pessoal ainda está montando tudo, vai ficar pronto a partir de amanhã, seis e meia, o negócio começa a pegar fogo por aqui, Oloares. Então fica aí o convite, né? Amanhã, a partir de seis e meia da manhã, Manuela Queiroz apresenta o Goiás no ar, direto aí. Olha o nosso drone, imagens ao vivo agora, como é que está aí a Praia do Cavalo nesse momento. Essa é a Praia do Cavalo 1, lá em cima está a Praia do Cavalo 2, muitas pessoas já chegando nesse, que promete ser o final de semana mais movimentado. Então, lembrando, seis e meia da manhã, Manuela Queiroz apresenta o Goiás no ar, direto de Aruanã, amanhã e no sábado, aliás, né? No sábado, eu apresento o balanço geral, direto lá da nossa querida cidade, nessa maior cobertura da temporada 2024, do Araguaia, aqui na Tela da Record. Tchau, 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 tchau.